O Moro ficou lá no sábado depondo por oito horas. Aí o Moro falou que o Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal, ele contou a história de como foi um dia antes da demissão dele e tá. Só que entre outras coisas, o mais importante é que o Moro falou que há meses o Bolsonaro vinha tentando mudar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Ele queria mudar ali, em certo momento, e aí o Moro mostrou as mensagens. Isso aqui é o importante. O depoimento, as palavras do Moro, dizem, tem ali um monte de convicção, mas não tem prova. As provas o Moro mostrou. O depoimento que o Moro falou foi levantado sigilo, ou seja, é público. Já tá público. Vai lá no site do Plantão Brasil, plantaobrasil.net, você pode ler ali. Mas as provas, não. As provas ainda estão em sigilo. Então a gente não sabe quais provas o Moro mostrou. Mas o Moro disse que mostrou provas de que o Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal do Rio de Janeiro. E que em determinada conversa o Bolsonaro falou pro Moro, olha, você tem 27 superintendências. Eu só quero a do Rio de Janeiro. Por quê? Porque é no Rio de Janeiro que se investiga o caso Marielle. É no Rio de Janeiro que se investiga o caso Flávio Bolsonaro. Que são os dois casos ligados ao bolsonarismo. E olha só que coisa. Quando a Marielle morreu, ninguém falou que o Bolsonaro matou Marielle, alguém ligado ao Bolsonaro. Ninguém. O Bolsonaro foi se enfiando no caso Marielle. E aí cada vez foram ficando mais claras as ligações do clã Bolsonaro com o assassinato da Marielle. Que começou a aparecer foto dele com o assassino. Ele é vizinho do outro assassino. Aí o porteiro fala que é pra casa 58. Aí o filho dele namorava a filha do assassino. Aí tanta coisa, mas são tantas ligações que aí começou a ficar cada vez mais suspeito. Então o Bolsonaro foi se enfiando no caso Marielle. Aí a Miriam Leitão contra o Bolsonaro fala Bom, a gente tem que saber por que o Bolsonaro queria o comando da Polícia Federal justo do Rio de Janeiro, né? Como assim, Miriam Leitão? Tá na cara. Por que o Bolsonaro quer o comando do Rio de Janeiro? Ele fala que o Sérgio Moro tem outras 27 superintendências. A do Rio de Janeiro, o Bolsonaro queria alguém dar confiança dele. Alguém que fosse amigo dos filhos dele. Amigo dele. Alguém que não vai deixar que se investigue nada contra ele. É isso que o Bolsonaro queria. E o Moro conta que o Bolsonaro queria porque queria demitir o Valeixo e que em determinado momento o Bolsonaro até falou Olha, ou em reunião ministerial com outros ministros ali, aí tem várias testemunhas que já foram, o STF já autorizou que eles vão ter que depor vários ministros, inclusive os generais. O Bolsonaro falou, olha, ou a gente demite o Valeixo ou você troca o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro ou eu demito todo mundo e eu troco eu mesmo. E aí foi exatamente o que aconteceu. E essa reunião foi gravada. Há vídeo do Bolsonaro falando isso para o Moro. E o Moro sabia que tinha vídeo disso. Os ministros sabem que as reuniões são gravadas. Então o Moro usou isso. O problema do Moro é o seguinte. O Moro cometeu crimes com o Bolsonaro. Lembra do Pavão Misterioso? Lembra da Vaza Jato quando o bolsonarismo começou a defender o Moro? Ali foram cometidos vários crimes. Só o Pavão Misterioso tem vários crimes ali cometidos, provavelmente, pelo Carlos Bolsonaro. Quem diz isso? A Joyce falou que era o Carlos Bolsonaro. O Alexandre Frota falou que era o Carlos Bolsonaro. E na época eles eram ainda aliados do bolsonarismo. Eu não lembro se o Frota era, mas a Joyce Rassemann com certeza era. E eles falaram que era o Carlos Bolsonaro. Então, o que acontece? Quando esse Pavão Misterioso apareceu para defender o Sérgio Moro e para inventar conversas de que o Glenn Greenwood queira comprar o mandato do Jean Wyllys e ele, o esposo dele, o Davi Miranda e tudo mais, ali foram vários crimes para defender o Moro. Então o Moro é cúmplice, no mínimo cúmplice daqueles crimes. E teve o caso da investigação do ministro do Turismo. O Moro citou isso no depoimento. Que o Bolsonaro diz em vídeo, tem um vídeo aqui nesse canal, do dia 4 de junho, se eu não me engano, em que o Bolsonaro aparece, é o Bolsonaro falando, olha, eu pedi uma cópia dessa investigação e o Sérgio Moro já me mandou a cópia, eu li e não tem nada ali nessa investigação. Palavras do Bolsonaro. Só que a investigação corria sob sigilo. E vazar uma investigação sob sigilo é crime. E aí é crime do Moro e do Bolsonaro. E o Bolsonaro confessou. Pois bem, o Moro falou isso e o Moro disse que deu informações dessa e de outras investigações para o Bolsonaro, mas nada que fosse ilegal. É o Sérgio Moro tentando colocar ali uma barreira, um muro de proteção, falando, ó, não cometi crime. Mesmo isso aí não é crime. Eu não coloquei nada ilegal. E o Sérgio Moro disse que o Bolsonaro queria relatórios de inteligência e de investigações. E que o general Heleno até poderia dar relatórios para ele, mas os relatórios que o Bolsonaro quer não poderiam ser entregues de maneira legal. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Bolsonaro quer cometer crime. Ele quer relatórios da PF, da Polícia Federal e relatórios de inteligência que são ilegais de serem repassados, que são sigilosos, que só quem tem acesso à investigação pode ter isso. Muitas investigações vão atrás das provas e às vezes quando não tem provas tem uma coisa que se chama, é como se fosse um cabo solto. O cara fez o crime inteiro, está tudo encoberto, mas tem uma partezinha ali que ele esqueceu. E ali é que a polícia vai e consegue descobrir o crime inteiro. E quando alguém tem acesso a uma investigação que está sob sigilo, vai ter acesso a todos esses cabos soltos. Ó, putz, esqueci daquela prova ali. Vamos ali. E aí eles conseguem apagar o incêndio antes que o incêndio aconteça. Ou seja, evitar o incêndio. Então é isso que o Bolsonaro quer. Principalmente no caso dos filhos dele, que são criminosos. É uma quadrilha. O bolsonarismo é uma quadrilha. Tem quatro ali. Quadrilha. Uma ORCRIM, Organização Criminosa dos Bolsonaro. Então o Bolsonaro quer isso. Só que o Sérgio Moro, ele falou também outra coisa. Ele falou que a demissão do Valeixo, o Valeixo foi demitido no dia que o Moro se demitiu. O documento de demissão tem a assinatura do Sérgio Moro e está escrito que o Valeixo se demitiu a pedido. Ou seja, que ele se demitiu. O Sérgio Moro disse que não. Olha só. Um dia antes eu conversei com o general Braga Neto e com o general Ramos. O general Braga Neto é o ministro da Casa Civil e o Ramos é outro ministro. Os dois trabalham no Palácio do Planalto. O Moro conversou com os dois. Os dois ficaram de retornar. Nenhum dos dois retornou para o Moro. Nenhum. Provavelmente eles conversaram com o Bolsonaro. A conversa foi péssima e eles nem retornaram para o Moro. O Valeixo recebeu uma ligação do Planalto perguntando se ele iria se demitir, se poderia ser a pedido a demissão dele. O Valeixo disse que não. Então, quando o governo Bolsonaro publicou a exoneração do Valeixo, do antigo diretor da Polícia Federal, o governo Bolsonaro mentiu, dizendo que foi a pedido. E quando o governo Bolsonaro publicou isso, com uma assinatura do Sérgio Moro, ali tem um crime, que é o crime de falsidade ideológica. Você não pode assinar o documento por outra pessoa. Não pode. E o Sérgio Moro, ele foi no depoimento muito claro, falando que eu não assinei isso de jeito nenhum. E que ele ficou muito surpreso de ver a assinatura dele nesse documento. Porque aí depende da investigação para ver se o Bolsonaro sabia, se partiu dele a ordem, esse tipo de investigação. Então, a gente tem que esperar para ver. E os outros crimes do Bolsonaro? O Sérgio Moro mostrou as mensagens, mostrou provas. Fia, o Bolsonaro vai ter uma hora. Ele vai acabar preso, preso. E gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos para cima dos fascistas. A gente tem que empurrar para que eles caiam. Falou.